Fala meus amigos, agora estamos saindo aqui da paróquia São João de Penha e vamos sentindo a Navegantes. Então vamos lá, isso aqui é a rua Antônio Aniceto da Costa, Avenida São João também. E vamos seguir reto, deu um pedaço aí. Vamos mostrar um pouquinho ali de Navegantes para vocês. Aqui já tem uma pracinha também. Vamos botar um pedacinho aqui e vamos entrar na principal lá que está na frente do castelo A gente vai tentar entrar aqui. Para mostrar para vocês. A ponta para cima. Abaixo de cima. A gente pega fora do elevador. Aqui nós temos na principal aqui de Penha. A gente vai tentar entrar aqui. Para cortar a caminha né, então não precisa ir lá no castelo. Então a gente foi dar um passeio ali na praia. E agora aqui tem essa igreja aqui. E aí vai reto. Então lá na frente, a esquerda vai para as praias. E a direita vai ali para Navegantes ali. Ali já tem a placa dizendo a mesma coisa. Então praia Grande e praia da Paciência a esquerda né. Isso. E as outras a direita né. O GPS manda lá para frente, lá na frente do castelo para entrar. Não precisa. Na principal. Não precisa. Olha tem uma estrela do mar não. Aqui tem bastante hotel e pousada. Muita pousada. Muita pousada mesmo. No verão é meio complicado tá. Mas agora nessa época aí pode vir que tem derrodo aí. Pode escolher a pousada que quiser. Sim. E os preços também são bem mais prontativos velho. Nessa época. A primeira vez que eu vim para Penha que eu conheci aqui. É a gente entrou por aqui. Entrou. O pessoal que vem do Beto Carreira ele quer conhecer um pouquinho da praia. Agora aqui que entra ali. Não tem medo. Aqui. Aqui eu já saí na avenida principal do Beto. O Beto Carreira fica ali. Pode mostrar lá. A entrada. Lá? Vai aparecer muito lá? Não. Mas aqui é tudo Beto Carreira. Esse estacionamento né. Trata dessas palmeiras, dessas árvores né. Tudo estacionamento do Beto. Não sei se hoje funciona. Acho que funciona. Funciona. Está cheio de carro ali. Aqui é tudo estacionamento. Dia de verão mesmo aqui. Até o final né. É. E ali tem tipo um negócio do Beto Carreira também. Mas tinha uma espoalina. Não sei o que é bem certo ali. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Já vai dizer aqui. Não sei como é o nome ele que diz. Mas eu não escolhi nenhuma. Aqui ó. Aqui é o bombeiro. Também a entrada principal dos funcionários aqui. Aqui também o estacionamento dos funcionários. É muita gente ali. É muito. Esses aí trabalham até aqui né. Não. Por que você não está caminhando o ponto? Horto horário de almoço, de lanche, alguma coisa? Cheio de pãozados aqui, cheio É o que mais tem aqui Restaurante também, desse lado aqui, não sei Aqui não tem segredo, ali as colinhas que eu falei Só não me lembro o nome dela, vamos ver como é Instituto Beto Carreiro Isso Olha que legal, tem os palhaços ali Na verdade eles treinam, tem a comunidade do trabalho Bem bonito Tem o elefante, tem o circo ali para o pessoal fazer treinamento E aqui já entra também para a Praia Vermelha Praia Vermelha E a Praia São Miguel também São Miguel, olha um pouco para frente aqui Essa daqui é a rua Inácio Francisco de Souza Aqui ó, várias pousadas Poço também no parque, olha Tem bastante aqui Mais uma aqui São vários São vários Tem muito Tem muita pousada Tem um portal aqui já Bem bonito mesmo Tem um barco né É E aqui está dizendo aqui ó, São Miguel A gente já veio de pé também A gente já veio de pé também A gente já consegue ver um pedaço da praia Nós não gostamos muito da praia Tem que ficar do cheiro ruim assim Tem que ficar de pescador Tem que ficar Um cheiro muito bom Mas a praia assim em si é bonita A gente já consegue ver o barco A praia é bonita Muito bonita E aqui tem a vila E aqui tem a vila E aqui tem a vila deles ó Tem uma igreja bem legal em cima Então a gente saiu lá de perto do Do pé do carro ele veio de pé Um dia tranquilo né Calor no logo Sol né Sim Se queimamos tudo Mas valeu a pena tá Vale a pena a caminhada De carro a gente passa tudo Mas não Acaba vendo tudo que a gente tem Que a gente vê de pé né É Então aqui não tem erro Várias pousadas Peixaria Tudo aqui Não tem erro muito Não Aqui não entra Aqui só sai Não E já estamos na praia de São Miguel Um penha Santa Catarina Aqui tem mais um barzinho Restaurante Parece que tem uma vaga ali pra nós Ai o mar tá Tá agitado né Tá agitado também ó Porque a extensão da areia aqui é bem grande E aí tá bem Tá bem cheio Bem cheio Olha lá tá cheio de sujeira hoje ó Tá Ó Então essa daqui é a praia de São Miguel Olha Tá bem sujo mesmo Mas é por causa da Da chuva que teve ontem E veio com o mar Ele tá bem forte a zona Porque aqui a extensão da areia aqui é bem grande mesmo Então ó Tem toda aquela parte lá Mas é bem rica Mas é bem rica assim Não é tão suja assim Mas é por causa que veio mesmo com o mar ó E ali fica navegando isso ali na frente Olha só E aí Estamos saindo aqui na praia de São Miguel agora Mas está bem suja a praia Mas é mesmo só por causa Da chuva mesmo Está mais sujeira ali E a maré está bem alta também Então traz tudo do alto mar essa sujeira ali Mas a gente já veio ali E não é assim tão sujo não Não, não é sujo, é só o cheiro mesmo O cheiro sempre está Toda vez que a gente vem aqui está com cheiro estranho Não sei o que é isso Se é de esgotos, se é de peixe ali De peixe, pescador no caso A gente não sabe isso aí Se alguém souber, coloca no comentário E aqui tem o retorno No caso por lá não volta, tem que voltar por aqui Aqui já tem uma padaria Que azar de folia Essa rua aqui é Rua Arnobert A gente vai continuar lá Para a gente chegar Aqui a gente já passou agora Então a gente vai cortar aqui E vai voltar lá em cima da avenida principal Isso Então voltando aqui para a principal Em direção a navegantes Aqui tem o mundo do pastel está fechado A gente tem que passar e comer um pastelzinho fresco Feito na hora Então essa avenida aí cresceu muito Cresceu Aqui também tem um restaurante Amazém da Terra Olha que bonito Bem rústico Tem a camada d'água na frente Não está funcionando Mas eles estão construindo ali Acho que a maioria dos restaurantes grandes As coisas não funcionam só no final de semana Ou na temporada Tudo é, nem na temporada É de iratão dentro Então aqui já fica o bairro Gravatá O bairro Gravatá é aqui Tem a praia ali no Gravatá também Sim Aqui fica o mercado nordeste É bem próximo a Penha mesmo Bem perto Ali já tem uma ponta ali para mostrar para vocês Uma ponta bem diferente Umas lojinhas bacanas aí também Tem uma agropecuária Tem papelaria Aqui também já tem a planificadora Lupin também A mesma que tem empenho aqui É coisa boa, tá? Sim Só que prepara o bolso, é caro É caro Mas vale a pena Um pastel que a gente pegou ali é 20 reais É caro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma